Os noticiários têm cometido uma inadequação gramatical repetidas vezes nos últimos dias. Isso porque têm usado de forma equivocada o numeral milhão ao se referirem a doses de vacina. Por exemplo, na frase As 400 milhões de doses de vacina eram um engodo, um golpe. Há um erro de concordância nominal. Acontece que o numeral milhão, assim como bilhão, trilhão, é um numeral de gênero masculino. Portanto, nós não devemos concordá-lo, no exemplo da frase, com a palavra doses. O correto, de acordo com a norma padrão, seria Os 400 milhões de doses de vacina eram um engodo, um golpe. Lembrem-se, o numeral milhão é masculino. E, claro, se vacinem, façam distanciamento social, usem máscaras, mantenham as mãos higienizadas. Um grande abraço e até o próximo Encontro Marcado com a Língua Portuguesa. Prepare-se para o vestibular com a Escola de Redação Nelson Letras. Curso de redação em aulas em grupo ou individuais. Relações interdisciplinares, análise de temas atuais, material próprio elaborado e mais de 15 anos de estudo sobre os principais vestibulares do país. Aulas reflexivas para o desenvolvimento intelectual e da produção de textos. Escola de Redação Nelson Letras. Contatos pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp. 9-8171-4484.